Uma imagem é sempre resultado de três pilares, que é o conteúdo, a direção de luz e a harmonia e o equilíbrio de cores. Essas são as três peças-chave que qualquer profissional que trabalha com a imagem no momento de fazer uma composição precisa buscar para criar uma imagem que tenha uma linguagem visual e que, paralelamente, seja equilibrada e bonita aos nossos olhos. Inicialmente, dentro da fotografia, essa tarefa não parece tão complexa assim, tanto na fotografia quanto no Photoshop. Mas quando a gente leva para a prática, a gente começa a manipular os nossos arquivos, a gente percebe que o nosso buraco é bem mais embaixo. É muito comum, por uma série de fatores envolvendo o processo de tratamento, também o processo de captura da imagem, o encaixe perfeito desses assets, dessas imagens que irão compor a nossa composição, ela não tem um encaixe tão perfeito assim. Por exemplo, a gente pode encontrar uma imagem num banco de imagem que tem um conteúdo perfeito, mas que a direção de luz não case com aquela que a gente está utilizando na nossa imagem, ou que a direção de luz é ideal, porém a qualidade do pixel daquele arquivo não corresponde à qualidade do pixel da nossa composição, ou seja, ele tem uma qualidade inferior e na hora de fazer o casamento da qualidade, das texturas, ele não vai ficar tão bom assim. Ou, às vezes, você acha uma imagem que tem um conteúdo e uma direção de luz incrível, mas as cores não correspondem àquelas paletas de cor que você está utilizando no momento da sua composição. E é aí que nasce o abismo de problemas, principalmente nos usuários inexperientes, iniciantes, que não enxergam dentro do Photoshop as possibilidades que ele pode oferecer. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês hoje, ensinando um rack de camadas dentro do Photoshop, que vai servir para vocês como um guia de iluminação e guia de cores, para que vocês consigam buscar o equilíbrio correto da paleta de cor dentro da sua composição, e que vocês consigam fazer a harmonização correta, tanto dos valores de iluminação, quanto de cores, dentro do Photoshop. De quebra, acima de qualquer ajuste ou percepção, eu vou provar para vocês que o Photoshop é um software lógico, matemático, preciso. Ou seja, a gente vai encontrar os números perfeitos dessa composição para encontrar uma lógica reversa e encontrar o equilíbrio de cores perfeito das peças desse quebra-cabeça. Obviamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É abrir um banco de imagem, escolher as peças que irão compor o nosso quebra-cabeça. E aqui eu estou dentro do Shutterstock, que é um dos bancos de imagens mais utilizados do mundo. E aí, obviamente, eu vou buscar aqui mais ou menos o tema que eu quero buscar a minha composição. Então, eu quero aqui uma landscape, por exemplo, que esteja relacionada à montanha, com aspecto de neve, com mood de neve. E é isso, eu acho que essas são as palavras-chave que vão corresponder à minha composição. E aí ele vai me dar aqui uma série de fatores, uma série de imagens pré-determinadas já por uma filtragem inicial dele, e eu posso escolher quais imagens irão compor o meu quebra-cabeça. E sempre levando em consideração aqueles pontos importantes de direção de luz, tentar encontrar imagens que a paleta de cor já seja inicialmente correta e tentar facilitar a nossa vida dentro do Photoshop. Enfim, utilizando isso, eu escolhi aqui duas imagens. Como vocês podem perceber, essa é uma delas. E eu sempre gosto de utilizar aqui a busca por imagens similares, que ele já vai te dar mais ou menos imagens que tenham conexão, tanto em luz quanto em cor, e que vai facilitar a nossa vida no momento da composição. Então, eu escolhi essa e escolhi essa segunda aqui. E aí eu vou lá para dentro do Photoshop trabalhar essas duas imagens agora. Então, estou com essa imagem aberta aqui. Essa é a primeira. E agora, essa é a segunda. E percebam só, inicialmente é até meio confusa, porque a direção de luz dela, ela possui direção, teoricamente, bem diferente, um pouco distintas, mas que no momento da composição eu vou conseguir mascarar isso, levando em consideração que eu quero só uma parte da imagem em relação à outra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu gosto sempre de criar as minhas layers, como eu falei, os meus hacks de camada, que vão me auxiliar com o Help. Primeira coisa, eu vou criar uma camada transparente. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta de shape, que é aquelas opções que tem aqui na barra esquerda do Photoshop. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta de polígonos, shape de polígonos, e vou escolher aqui a minha ferramenta com essa opção de side-send, e vou traçar aqui aquela linha que vai me auxiliar como uma linha do horizonte, que é onde, basicamente, eu vou me basear para encontrar qual é a linha do horizonte e para que lado eu tenho que manter a perspectiva da minha imagem. Então, eu já tenho aqui a minha linha. Percebam só, ele me auxilia muito no traçado, no trajeto, para encaixar perfeitamente essas duas imagens, e agora eu vou pegar a minha segunda imagem, vou copiar, vou colar ela, e vou jogar aqui dentro do Photoshop com essa imagem assim. Então, agora, com essa guia já ativada, eu vou abaixar a opacidade dela aqui para 50%, e vou posicionar, basicamente, da maneira que eu quero aqui na linha do horizonte, pensando que eu quero encontrar primeiro, só para mostrar aqui para vocês, eu quero encaixar essa parte toda da direita aqui com essas montanhas e com esse lago dentro dessa parte da direita aqui, que é basicamente onde eu vou trabalhar o meu arquivo. Então, eu peguei aqui, liguei a minha linha de guia, vou pegar aqui o free transform com o comand T, e vou começar a posicionar ali, basicamente, aonde eu quero o meu arquivo. Então, vejo o tamanho mais ou menos que vai casar isso, estou colocando aqui em 50%, vou encaixando mais ou menos a linha do horizonte ali na altura que eu preciso, e aí, ó, já tenho ali mais ou menos o encaixe montanha com montanha quase perfeitamente bem colocado, né, posicionar um pouquinho mais para a esquerda aqui para ter um pouco mais a presença dessa imagem, e aí vou dar um ok, e com o ok ele vai começar a transformar esse arquivo, e eu tenho lá posicionado, ó, o acid já na posição que eu gostaria de fazer a mesclagem dessas duas camadas. E aí que vem o grande problema da composição, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cropar essa composição aqui, porque eu não quero que ela seja essa panorâmica completa, e eu vou cortar a parte esquerda dela lá por completo, como vocês estão vendo aqui, e agora com o corte dentro do Photoshop feito, eu vou começar a mesclagem dessas duas camadas. Qual é o grande problema que acontece aqui que eu estava falando para vocês? Percebam só, as cores dessas duas camadas, elas não são, elas não têm o casamento perfeito, né, a gente tem uma variação de matiz aqui entre uma imagem e outra, e eu vou inicialmente fazer uma máscara aqui pegando somente a área que me interessa. Então eu vou apagar aqui da parte esquerda, eu vou apagar aqui de parte superior, e aí eu já vou começar a tentar fazer um casamento perfeito aqui, ó, das duas texturas. Ó, como eu estou fazendo a minha máscara aqui acontecer. Então já tenho aqui a aplicação, ó, do lago dentro da minha imagem, obviamente eu tenho que refinar essas duas máscaras aqui, mas qual é o grande problema que acontece agora? Eu preciso fazer o casamento perfeito desse tom de azul que está selecionado aqui, com esse tom de azul que está selecionado aqui. Eles têm variações distintas de cores. Então eu vou pegar essas duas cores, vou gerar um flat aqui, vou pegar um quadrado e cortar um pedaço dessa cor, e vou pegar um outro quadrado e vou cortar um pedaço dessa cor, e vou posicionar lado a lado aqui dentro do meu arquivo. Então com essas cores posicionadas, percebam só, eu vou jogar aqui lado a lado para vocês perceberem que eu tenho sim uma variação aqui presente dessas duas cores. Então se eu pegar meu color picker aqui e posicionar dentro da minha imagem, percebam só, se eu clicar aqui nessa cor ele me fala algumas informações que são, a matiz aqui é 222, no ângulo de 222 graus, 47% de saturação, 74% de brilho, ou seja, de luminosidade daquela cor. E essa aqui, ela tem 208 de matiz. Então eu já tenho uma variação aqui de mais ou menos 14 graus de variação de cor. E eu vou usar isso numa ferramenta do Photoshop para equilibrar basicamente o valor de matiz, e vocês vão perceber que eu vou conseguir encontrar esses tons perfeitamente bem. Como que eu faço para encontrar esses valores de iluminação aqui? E é esse o hack que eu vou contar para vocês aqui agora. Vocês vão criar uma camada de 50% de cinza dentro do Photoshop, e vai trocar o blend mode dessa camada de normal para luminosidade. O que acontece? Como a camada de 50% de cinza, ela não possui variações de brancos e pretos, ela é neutra, quando você bota ela em luminosity, que é o blend mode que elimina todas as cores do arquivo e só pega iluminação, como ela não tem iluminação, ele mostra esse guia, esse mapa de cores aqui dentro do Photoshop. Eu vou até aumentar aqui o nível de contraste para vocês visualizarem melhor e perceberem a diferenciação entre o valor de matiz desse azul com esse azul que a gente já percebeu lá naquele guia que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, que a gente tem uma variação aqui de 14 graus na diferenciação entre essas duas camadas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou voltar na minha composição e eu vou ajustar a minha máscara, né? Ajustei aqui, fiz uma mascarazinha perfeita de um encaixe de uma imagem com a outra, ó. Percebam só, agora eu já tenho aqui uma máscara relativamente mais bem construída e agora eu preciso fazer o ajuste desse valor de matiz com esse valor. Então, eu vou criar uma camada de Hue Saturation, como vocês estão vendo aqui. Vou pegar essa mãozinha mágica aqui, ó, e vou clicar no tom que eu quero alterar, né? Que é essa ferramenta. E ele vai marcar que é o canal aqui do azul que eu preciso dessa alteração. E como vocês perceberam, eu tenho uma variação de 14 graus. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar aquela camada de 50% de cinza, né? Que serve como guia das minhas cores. E com essa camada de 50% de cinza ativa dentro do Photoshop, né? Como help, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar, ó, o valor do ciano lá que ele marcou com 14 graus, né? Positivo. Olha só, quando eu coloco esses valores de 14, olha como ele já entra, né? Olha o antes, olha o depois, já tem o encaixe perfeito dos tons. Eu posso melhorar ainda mais isso, mexendo também na saturação. Ou seja, tirando um pouquinho da saturação e tirando um pouquinho do brilho, conforme ele mostrou lá naquelas referências, né? E com esses valores já ajustados, né? Com essas informações já prontas, olha o antes e depois agora com o ajuste. Eu vou tirar aqui pra vocês verem a minha lei de help. Olha o que acontece, ó. Sem a composição, antes, depois, antes, depois. Então, essa layer de ajuste aqui, utilizando o canal de help, ele faz com que eu tenha o quê? Essa variação correta, com uma única layer de ajuste de Heal Saturation mexendo no canal do ciano, eu tenho o equilíbrio correto das cores. E aí percebam só agora, eu já tenho aqui uma composição inicialmente já feita com o equilíbrio da valor de luminosidade e das cores desses dois assets que eu escolhi. Obviamente, tem alguns outros probleminhas aqui de direção de luz que a gente precisa corrigir, mas com alguns ajustes, né? Com algumas ferramentas, a gente pode melhorar a iluminação vindo de um lado, colocar a presença de um sol mais presente nessa imagem. Mas essa layer de help de 50% de cinza em luminosidade, ela funciona perfeitamente bem aqui como esse guia de iluminação que a gente pode utilizar aqui, ó, na hora de fazer a nossa composição. Então, sem a layer, com a layer. E aí a gente consegue perceber, ó, com os layers de ajuste, antes e depois, o que que acontece. E a gente, é um guia muito fácil pra gente conseguir buscar o equilíbrio de cores dentro da nossa imagem. Então, percebam só, essas duas camadas, elas servem muito como um hack de guia pra luminosidade de cores que, principalmente pros iniciantes que ainda não tem essa percepção visual tão apurada, funciona muito pra você encontrar esse equilíbrio de uma maneira extremamente matemática e precisa dentro de qualquer composição do Photoshop.